A pesquisa está intitulada Empodemia e Violência, a metáfora na construção do sentido na mídia e nas redes sociais. O bolsista Leandro Lindoso Coelho Pibic, Fapema, e a orientadora professora doutora Mônica Fontenelle Carneiro, do Departamento de Direito. O mundo enfrenta desde janeiro de 2020 a proliferação do SARS-CoV-2, o chamado coronavírus, que causa a doença conhecida como Covid-19 e responsável por ocasionar no paciente um quadro clínico que pode compreender desde uma infecção assistomática a grave problema, principalmente ao respiratório. O objetivo da investigação em face desse quadro geral foi, com base na teoria da metáfora conceptual e seus refinamentos de Lakeville e Johnson, analisar manifestações sobre pandemia e violência e que faz presente na linguagem da mídia impressa. E o objetivo geral é analisar as conceptualizações da pandemia e da violência dela decorrente presente na mídia impressa, online ou nas redes sociais. O objetivo específico é identificar os domínios experienciais que motivam as expressões linguísticas e metafóricas presentes na linguagem da mídia impressa, online e das redes sociais, tendo como pandemia como domínio-alvo. E identificar os domínios experienciais que motivam as expressões linguísticas e metafóricas presentes na linguagem da mídia e redes sociais, tendo como violência como domínio-fonte. As relações se estabelecem entre pandemia e violência e seus respectivos domínios-fonte. E relacionar as metáforas conceptuais subjacentes a essas expressões. O estudo realizado é de abordagem qualitativa de natureza aplicada e descritivo e explorativo quanto a objetivos traçado, e interpretativo quanto a análise do corpo, formando post-textos da mídia impressas online e das redes sociais. O material que compõe esta pesquisa foi extraído das publicações impressas encontradas no Jornal Nacional, o G1 e o Estado do Maranhão. Entretanto, o jornal O Estado do Maranhão foi analisado em duas categorias, que incluem o impresso e as publicações encontradas em suas redes sociais, o Instagram, que está relacionado com a pandemia do Covid-19. Partindo da análise dos dois jornais, o jornal O Imparcial mostra que, quarta-feira de cinza, quase 5 mil mortos por Covid-19 no Maranhão. Enquanto o jornal O Estado do Maranhão alerta que a cidade operária registra o maior número de óbitos por Covid-19. Partindo da análise dos dois jornais, o jornal O Imparcial apresenta a morte. Junho é o segundo mês mais mortal que registra o maior número de casos de Covid-19 da pandemia no Estado. Enquanto o jornal G1 apresenta violência. Uma em cada quatro mulheres foi vítima de algum tipo de violência na pandemia no Brasil. O jornal O Imparcial mostra da seguinte forma, até quando o Brasil vai permanecer com essa contagem diária de horrores, como um morticídio. E o jornal G1 apresenta violência, como a gente está falando de pessoas da família que caracterizam esse fenômeno que não é uma violência doméstica, como a gente tende a pensar no sentido de ser uma violência. O jornal O Estado vem apresentando a morte como domínio-alvo nas suas publicações, onde diz que 9.492 vidas já perdidas para o Covid-19 desde o início da pandemia, segundo o governo do Estado. Logo em seguida, ele afirma com 4.195 horas e 24 horas. E logo em seguida, o crescimento de óbito no Maranhão em alerta vermelho, com aumento de óbito por Covid-19. Considerando o cenário que apresenta do mundo de hoje, a presente investigação justifica sua relevância como estudo da pandemia e violência, assim como das relações que se estabelecem entre elas, estimulando o interesse do aluno e pesquisadores no profundo do estudo desse quadro de ameaça permanente e consequências trágicas que assolam a população mundial. Com o resultado, a pesquisa revelou que o domínio-alvo pandemia e violência apresenta estreitas relações de proximidade e ligação com o sentido de perda, de dor, de sofrimento. Aqui estão as nossas referências e muito obrigado.